É o que mora dentro daqui, poupa aí, maluco É o que mora dentro, é o que mora dentro Brate, vê-te a ponte na costa Tu esquece Para asneir um brate É, não vai ser! Não vai ser! É, não vai ser! É! Não vai ser! É, não vai ser! É, não vai ser que o vosso que você ainda não houve a diminuição Nos outros, todos eles não houve a diminuição A diminuição que nós também temos que não, não é a diminuição o 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